Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tiago Neves e Diego Souza no Grêmio. Sim, isso está próximo de acontecer. Vamos falar sobre isso? Eu sou o Chico Garcia, seja bem-vindo, esse é o vídeo de hoje. Inscreva-se no canal, já se inscreveu? É fácil, rápido, grátis, tudo certo, dê o seu like, vamos juntos. É o Grêmio realmente aquilo que a gente imaginava estar acontecendo, em busca do Tiago Neves. E eu já dei aqui a minha opinião sobre a contratação desse jogador que estava no Cruzeiro, rescindiu lá, vai buscar os seus valores que ele cobra na justiça e está liberado para procurar outro clube. Está liberado e isso facilita até uma negociação. O problema foi o 2019 arranhado, manchado, desastroso que o Tiago Neves teve dentro e fora de campo, com comportamentos inaceitáveis. E eu não diria que ele rebaixou o Cruzeiro sozinho, porque quando um clube é rebaixado, muita coisa acontece. Depende de muitos fatores para isso acontecer. E o Cruzeiro a gente sabe que tem muitos fatores. Não é o caso de um jogador, é o caso de corrupção com dirigentes, com desvios, com muita coisa errada administrativamente, com salários não pagos, trocas de treinadores, jogadores que também não se comprometeram. E aí, nesse combo todo, está o Tiago Neves, que também, quando a coisa estava se caminhando para um caminho perigoso, ele também não teve a melhor postura, teve o áudio vazado com o Zezé, teve ele curtindo balada lá quando o time estava caindo, ele errou o pênalti decisivo, enfim. Todo mundo sabe aqui o que o Tiago Neves fez no ano passado. E a minha opinião é de que, se ele chegar pianinho recebendo um salário por produtividade, me parece que esse seja o negócio, né? O Grêmio já fez a proposta para ele, o anúncio deve acontecer a qualquer momento. Por tudo que o Renato Gaúcho falou desde o fim de semana até agora, né? Rasgando elogios, dizendo que, se ele chegar, vocês vão conhecer quem é o Tiago Neves. Eles já têm uma relação, jogaram juntos, ou trabalharam juntos no Fluminense. Renato técnico, ele jogador. Eles se namoram, mesmo em clubes diferentes, há muito tempo. Teve aquela história do Tiago vencendo a Copa do Brasil pelo Cruzeiro, ele mandando um chupa para o Grêmio, né? Que o torcedor ficou meio chateado na época. Eu também acho que isso aí é do jogo. Se o jogador chegar aqui, jogar, fizer gol em clássico, ganhar título e tudo mais, isso se apaga. Agora, que ele não pode chegar com a marra e aquele tamanho que ele acha que tem, porque não tem mais, né? Quando o Grêmio chegou a fazer uma proposta no ano passado, ele pediu R$ 900 mil. E aí, como o Cruzeiro tinha recém vendido o Arrascaeta para o Flamengo, segurou ele por lá. E agora ele vem bem mais desvalorizado. Então, se o Grêmio entender isso, se o Renato entender, especialmente o Thiago, entenderem isso, eu acho que ele pode ser útil. Ainda mais com a especulação aí de que o Jean-Pierre a gente não sabe quando vai voltar. O Jean-Pierre pode ser vendido para a Europa a qualquer momento. Então, o Thiago Neves chega, e mesmo que não seja da mesma característica do Jean, que para mim é um craque de bola, é um meia clássico. O Thiago é um meia mais condutor, é um meia atacante, que joga um pouquinho mais avançado, um pouquinho mais próximo da área, mas vai ajudar. O Grêmio vendeu o Luan para o Corinthians, o Grêmio só tem o menino Patrick aí dessa função. Então, precisa de um jogador dessa função. Ah, o ideal seria o Thiago Neves? Não, claro que não. Mas, diante das circunstâncias, de um cenário bem construído, acho que sim, ele pode ajudar. Agora, o Diego Souza, essa informação me causou surpresa. Porque o Grêmio está liberando jogadores do Quilate do André e do Diego Tardelli, que são jogadores caros, jogadores, não digo mais veteranos, o Tardelli sim, o André nem tanto, mas o André não aconteceu para o futebol como a gente imaginou que ele fosse acontecer quando ele surgiu lá no Santos, de Neymar e Robinho e Ganso em 2010. Esses jogadores que não corresponderam, que são badalados e caros, você fica com o Luciano e vai atrás de um outro camisa 9. Aí o Grêmio especulou o Pedro, por exemplo, que parou no Flamengo. E, de repente, a solução é o Diego Souza. O pior é que eu não consigo concordar nem se o Diego Souza vier para compor grupo. Porque, ah, o argumento pode ser que o Diego Souza venha inicialmente, mas daqui a pouco você vai contratar um outro jogador para essa função e ele, enfim, ele vai ser uma alternativa. Não faz sentido para mim. Não faz sentido. O Diego Souza veio para o São Paulo ainda recentemente. O São Paulo comprou esse jogador por 10 milhões de reais em 2018. Ele queria jogar a Copa do Mundo e naqueles primeiros seis meses ele vinha sendo convocado pelo Tite jogando no esporte e ele imaginou que no São Paulo ele teria a visibilidade que facilitaria tudo isso e ele não conseguiu jogar. Acho que ele é um jogador pesado. Hoje o nível dele não está no mesmo nível do Grêmio. O Grêmio precisa de um jogador mais afirmado e mais confiável. Você trazer o Diego Souza nessa mística de que o Renato recupera todo mundo, a gente já sabe que essa margem de erro ela vem aumentando. Ela não funcionou com o Romulo, ela não funcionou com o André, ela não funcionou com o Tardelli, ela não funcionou com vários jogadores. Ah, funcionou lá atrás com o Jael, com o Cícero, com o Bruno Cortes, o Maicon, que chegou do São Paulo aqui que ninguém dava nada, o cara se torna capitão, titular, indispensável. Passou, né? Eu não sei se ele vai conseguir fazer o mesmo com o Diego Souza por uma simples questão, uma questão técnica. Como não conseguiu fazer com o André? Existe um limite de você recuperar um cara que pode daqui a pouco, pela motivação, te entregar alguma coisa e do que o cara pode conseguir te entregar pelo que ele hoje joga. E a gente está falando de jogadores veteranos. O Thiago Neves, já citei, já falei todos os senões aqui dessa contratação, de que dependendo das circunstâncias, na verdade, nem adianta eu falar isso porque ele já está sendo contratado. Agora, o Diego Souza, de que o Grêmio também teria o procurado e a tendência realmente é que também o traga, eu não consigo concordar. Pode ser que eu calhe a minha boca, queime a minha língua, ele faça uma grande temporada, mas nada indica isso, né? Nada indica. Nem essa mística do Renato em recuperar jogadores. Nem a identificação do Diego Souza, que foi finalista da Libertadores pelo Grêmio em 2007. Fez realmente uma grande temporada 13 anos atrás, gente. Então, essa magia, né? Esse pensamento mágico de que trazer um jogador que deu certo lá atrás, mais de uma década, um cara que está rodando aí por vários clubes e não consegue se firmar no Vasco, no Botafogo, no Esporte, no São Paulo, e não consegue jogar, não acho que seja a solução. Mesmo que seja para ser alternativa. O mestre Cláudio Cabral, um comentarista gaúcho, que já nos deixou, tinha a célebre frase, jogador... Eu não quero ser, digamos assim, pejorativo. A frase dele era essa, jogador ruim quando você deixa no elenco é perigoso, porque em algum momento ele vai jogar. O Diego Souza não é ruim, ele tem a sua contribuição, tem a sua carreira, é um cara que faz muitos gols, ou melhor, fez muitos gols, mas hoje, repetindo, a minha única contestação é que ele não está no nível do que o Grêmio precisa. E o Thiago tem essas vírgulas aí que talvez fosse interessante com que ele chegasse. O fato é, o Grêmio está contratando o Thiago Neves e possivelmente o Diego Souza. O que vocês acham disso? Quero ouvir vocês, comentem aqui embaixo e, como dizem os gremistas, que Jeromel nos proteja. Comentem aqui, inscrevam-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!